Passamos a apresentar Diocese em Evangelização É fácil ser cristão para os nossos Vocês têm facilidade de evangelizar dentro de casa? Com pais Com filhos Nem falo parente, né? Que é o mais difícil Temos facilidade disso? De vez em quando conseguimos olhar Ouvir Que evangelizamos fora, que anunciamos Mas dentro da casa da gente é tão difícil, né? Tão difícil Não é uma mentira o que Jesus fala A maior dificuldade é evangelizar dentro de casa Onde nós somos a gente mesmo Onde a gente cresceu, onde a gente viveu E mesmo que haja uma conversão É difícil os outros acreditarem em nós Naquilo que nos tornamos, naquilo que vivemos Naquilo que oramos e refletimos É por mais difícil Evangelizar para os nossos Foi assim com o Senhor Não é diferente conosco É por mais difícil Jesus ainda cita Olha lá no tempo De Elias Grande seca Muitas viúvas Elias foi para Salepta Para uma viúva Fora do território Não faltou nada a ela Na mão o sírio Veio de longe Não era Era apenas um estrangeiro É por mais difícil Mas não podemos perder O foco da nossa missão Não podemos deixar de evangelizar Não devemos deixar de dar o testemunho Muitas vezes não com palavras Mas com a vida No dia a dia Nos ambientes que estamos Seja no lar, onde quer que for Temos que dar o nosso testemunho Se não muitas vezes com a boca Mas com os gestos Com aquilo que nos tornamos E que somos Para a igreja Para a comunidade É importante pensarmos O conteúdo é o mesmo A palavra é a mesma O anúncio é o mesmo Nós temos que mudar Os métodos O como vamos evangelizar Isso dentro da comunidade pequena Que somos aqui Como a nossa igreja Como a nossa paróquia Mudar o método De evangelização O método Como evangelizamos Principalmente no testemunho De cada dia Final do evangelho Tentaram precipitá-lo Jogá-lo Num precipício Nazaré está Numa parte alta Vamos jogá-lo dali Vamos calá-lo Vamos deixar Vamos deixar Com que ele fique quieto É assim É melhor Para todos Talvez são aqueles Que nos mandam calar No dia a dia Não querem Talvez a nossa morte Mas Quase isso E Jesus Passa no meio deles E continua E continua o seu caminho Vai embora Deixam eles Para trás Um pouco A importância De que Quando perseguidos E anunciamos Ter a certeza Do nosso caminho Ter a certeza Daquilo que nós fazemos Jesus foi muito convicto Falou Tentaram Tentaram Jogá-lo No precipício E ele saiu Continuou O seu caminho No segmento De Jesus Irmãos Nós não vamos Exprezar Aqueles que não Crêem Aqueles que não Vêm Nosso testemunho Que não escutam Mas nós temos Que ser fiéis Jesus é o profeta É o filho de Deus Sabe da sua Fidelidade a Deus Sabe do seu Testemunho Que tem que dar E nós temos Que saber disso Com clareza Também Continuar O nosso caminho Continuar A nossa conversão Fazer a nossa parte Com carinho Com caridade Segundo a leitura Fazer aquilo Que deve ser feito E fazendo aquilo Que deve ser feito Caminhar Para a certeza Que temos Que é O colo do Pai Que é Deus Que é a eternidade Essa é a palavra Para nós hoje Nas dificuldades Do dia a dia Da evangelização Do viver Do pregar Que tenhamos O nosso testemunho Claro Sem medo De onde O Senhor Nos tirou E para onde O Senhor Quer nos levar Essa é a certeza Que nós temos E confiando nele Nós temos a certeza De que nunca falharemos Porque não é Nossa missão Mas sim Missão dele E ele Quer Nos salvar Essa é a palavra Irmãos Que o Senhor Nos acaliente Enche o nosso coração De alegria Hoje E nos dê força Para caminharmos Diocese em evangelização Música 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 Legenda Adriana Zanotto